Seguinte, galera, pra quem acompanha meu canal sabe que eu fiz há pouco tempo um vídeo falando a respeito da anarquia cristã e nesse vídeo eu tive que jogar um monte de coisa na cara de vocês e não expliquei muito bem porque a intenção do vídeo era ser curto, tá? Era um vídeo apenas para responder os questionamentos, as pessoas que me questionavam a respeito do símbolo da anarquia cristã na minha foto de perfil no Facebook, beleza? Porém, como eu disse, eu deixei várias pontas soltas e o meu parceiro, Rafael Cruz, levantou a bola dessas pontas soltas me questionando a respeito disso. Então eu vou fazer uma minissérie de vídeos respondendo os pontos que ele levantou porém nesse primeiro vídeo eu tenho que explicar algo que é fundamental para o cristianismo que é o conceito do amor, tá? E aí nós temos um grande problema no português que as pessoas às vezes não entendem isso porque no português nós colocamos dois conceitos de amor que são antagônicos na mesma palavra que é o amor eros e o amor agape, tá? Lembrando que existe mais um conceito de amor, mas isso não importa para a gente aqui, tá? Muita gente confunde esses dois amores. Lembrando que o amor eros, ele é um amor romântico, ele é um amor dos namorados, ele é um amor egoísta. O amor agape, ele é um amor incondicional, ele é um amor de doação, ele é um amor de sacrifício. Quando você dá um passo para trás para que o outro se sobressaia. Muito, às vezes a gente faz isso com os nossos familiares, né? Não exatamente só os familiares, por exemplo, exatamente o amor de pai para filho ou de mãe para filho que é aquele que você passa fome para que o seu filho coma, tá? É esse amor, você dá um passo para trás para que essa pessoa que você ama, no sentido agape da palavra, ela consiga ter espaço, ela consiga se sobressair, ela consiga sobreviver, ela consiga ser uma pessoa, beleza? Então, primeiro, guardem isso na mente de vocês, tá? Quando nós falamos de amor na Bíblia, que foi escrita nos Evangelhos, principalmente no Novo Testamento, desculpa, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E o grego, a palavra amor, ela está escrita em agape, que é um amor divino, é um amor incondicional. É um amor que extrapola os limites humanos, tá? Então, guarda isso na sua cabeça toda vez que você for ler a Bíblia, e toda vez que estiver falando, amar o próximo como a ti mesmo. E guarda essa informação na tua mente, tá? Então, valeu, acompanha aí essa microsérie. E no final dessa série, nós vamos fazer um hangout lá no canal do Rafael Cruz.